Diotte com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Bom pessoal, então hoje estamos numa casa com Eira, Beira, Cribeira, eu acho que o quarto era Sambeira, não sei se eu inventei, mas tem a ver com o nosso Diotte de hoje. Estamos aqui numa casa José Casarão, José Rofino, em um brejo de areia, ou areias, não, não estou decorando. Aí o que vocês estão vendo agora numa linha é o Pelourinho, o lugar onde os escravos eram açoitados. Aqui vocês estão vendo onde é a casa grande do senhor do engenho, e ali era o lugar onde as escravas que estavam dando filhos ficavam numa eternidade. Essa daqui é uma das poucas lugares de ponto de venda de escravo urbano que tem aqui, bem no centro da cidade de Areias, e a gente está aqui para falar um pouco de Diotte. Hoje é dia 7 de setembro de 2019, é interessante a gente estar aqui no 7 de setembro, é no mínimo, não vou te dizer auspicioso porque está chovendo, mas está bem o clima de Keto e Shani, que é o tema do nosso Diotte de hoje. A conjunção de Keto e Shani, eu não sei se vocês sabem, mas nesse momento, pelo menos numa das formas de contar, o Shani e o Saturno estão a 19 graus e o Keto estão a 17 graus, ou vice-versa, o signo de Dano, que é Sagitário Sideral. E essa conjunção expressa bastante a questão da escravidão, do sofrimento e da perda da liberdade. Não sei se dá para ver daí, mas ali está aquela porta, lá no fundo, ali embaixo tem um vale, e é o lugar onde as pessoas trabalhavam, tinham um cafezal aqui. Esse lugar já tem 201 anos, não foi isso que ele falou? Ou a cidade tem 201 e a casa tem 202, ou a casa tem 202 e a cidade tem 201. Mas, basicamente, dá para você ter uma noção de que isso vem de 1818, bastante tempo. O Brasil ainda nem era independente. É isso? É. Bom, então, aqui, essa ambientação que a gente escolheu para falar tem a ver com essa escada, porque é de pedra, e pedra é sempre um elemento associado à chane. E esse enegrecido, esse... Tudo bem que o buifão está conservando relativamente bem, mas, ainda assim, tem um olhar, as paredes aqui ao redor, todas elas têm um certo grau de musgo, moco e etc. Aqui chove, né? É, aqui chove bastante. O que tem a ver com a história do Keto também. Então, dentro do conceito de escravidão, no conceito de escravidão brasileiro, de escravo sendo açoitado, etc., e tal, porque tem um conceito de servidão, ele é um pouco diferente. O conceito de escravidão envolve, um, você ter um trabalho forçado, muito pesado, que destrói muito o teu corpo, isso tem a ver com chane, a chuva está aumentando, e Keto tem a ver com o fato de perda de alguma coisa, no caso, perda de liberdade. Ou perda da continuidade do vídeo. Vamos descer aqui um pouquinho, que eu estou pegando muita chuva. Então, vamos indo para um novo ponto de gravação. Ah, aqui está chovendo mesmo, desculpa. Então, esse ambiente, ali, teoricamente, eram as senzalas, que são cubículos de até 6 metros cúbicos, de acordo com a informação ali, tuifã, etc., esse é um ambiente onde, se você tem algum grau de percepção energética do lugar, tudo bem que está chovendo, está frio, etc., você chega num lugar e você vê o prana se encolhendo, você sente que o espaço ao redor, o vento me colabora com isso, o espaço ao redor faz você ficar menor, você ficar encolhido, você ficar sofrido, você ficar com a sensação de que você está fenecendo, que você está aminguando, que você está morrendo. Então, essa arquitetura toda, com essa cor mais amarronzada, acinzentada, uma parte dela ainda é bastante original, ela traz essa coloração, que é uma coloração que tem tanto a ver com o Saturno, que o Saturno sempre é essa cor aqui, meio cinza, apagado, e o queto, que dá essa energia de, a sensação de desespero, angústia. É uma conjunção difícil, não estou dizendo que todas as pessoas que têm a conjunção queto, Saturno, mapa, necessariamente sofrem, que isso é necessariamente ruim, mas é uma conjunção que traz muita energia para dentro e congela ela, deixa ela muito difícil de ser bem trabalhada, dependendo de qual graça que isso cair, pode ser que funcione bem, dependendo da casa e tal, mas essa arquitetônica daqui, essa chuva que está caindo nesse momento, hoje, teoricamente, a gente ia para uma cachoeira. Mas a energética do dia ganhou e a gente veio passear aqui em Areis, que é um lugar perto de onde a gente estava. Ah, a gente está na Praíba, a gente está na zona da mata atlântica e aqui chove meio que parece todo dia e a água não chega no resto do sertão, o que também tem a ver com a questão de carência e negação e falta de acesso. Bom, então, esse foi um vídeo relativamente básico, dado a chuva, eu poderia falar os 15 minutos regulamentares, mas por hora, dado a chuva, meu pé molhado com frio, está de bom tamanho e tem outras coisas da Praíba. O que é que é que é a nossa terra? O que é que é a serra? O que é o lugar onde, provavelmente... O que é que é que é o lugar onde, provavelmente... O que é que é o lugar onde a gente... O que é que é a gente que fica olhando as pessoas lá embaixo, esse morro, o todo ali para baixo, e também a gente é no Carpeçal. Aí ele mostrou também o que é o lugar onde enforcavam os escravos, etc. Mas deixa pra lá É um puta vento Deixa pra lá Calma com karma Aprenda de Otcha E viva uma vida mais esclarecida E iluminada Quer marcar a sua sessão? Escreve pra tiagonamaste Arroba gmail.com que te respondo por lá Namastê Shanti, shanti, shanti Hari Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado e namastê Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê